Te exorcizo enquanto eu calço os sapatos Vou sair e te tirar da minha... O que você quer de mim agora, hein, João? Eu dei o tempo pra você esfriar a cabeça, pensar melhor. Já se passou mais de 24 horas. E então? Mudou de ideia? Você acha que tem alguma chance de você ser meu sócio aqui no bar? Você acha que tem alguma chance de eu aceitar você de volta na minha vida? Você acha? Bom, então faz o cheque. Que cheque, senhor? Bom, pode pagar em dinheiro também, se você achar melhor. Mas eu acho que o que você me deve não cabe na gaveta dessa caixa aí. Olha aqui, João. Vou te pagar cada centavo dessa dívida, viu? Só não tenho condição de te pagar a vista. Então o que é que você propõe, Esmeralda? Dá licença, Leandro. Edu. Sabe o que é? Eu ainda não recebi as listas de presença atualizadas. Alguns alunos trancaram a matrícula, outros estão entrando agora e eu... Eu já sei o que aconteceu entre você e a Clara. Ela me disse que está apaixonada por você. Bom, eu também estou apaixonado por ela. Mas isso é um assunto pessoal meu, um assunto pessoal da Clara. Eu vim aqui falar com você, assunto de trabalho... Eu gosto muito da Clara. E gosto dela há muito tempo. Pelo que eu sabe, ela também gosta muito de você. Olha, Edu, eu vou ser mais franco e direto. Se você fizer a Clara sofrer, eu acabo com você. Olá, Edu, eu sei o quanto você gosta da Clara e sei o quanto vocês dois são amigos. Portanto, fique tranquilo. Eu jamais faria qualquer coisa que pudesse machucar a Clara. Vamos ver. Pelo que eu estou vendo, Leandro, você sim está machucado. Agora, eu quero que você saiba que nem eu, nem a Clara... Temos nenhuma intenção em te ofender. Portanto, em relação a isso, só que eu posso dizer que eu sinto muito, de verdade. Mas eu não senti nada. E se não tivesse a intenção de me ofender, não ficava dando em cima da mulher do seu amigo? Não, não. Peraí, peraí, peraí. Acho que está tendo um mal entendido. O que eu puder fazer para dificultar a sua vida aqui dentro, eu vou fazer. Você não conte com a minha boa vontade para nada. Eu posso muito bem me virar sem sua boa vontade aqui dentro, professor. E para encerrar esse assunto pessoal, eu queria só te dizer duas coisas. Em primeiro lugar, a Clara, que me conste, nunca foi nem nunca quis ser sua mulher. Em segundo lugar, eu nunca infringi nenhuma amizade, porque... Que eu saiba, nós nunca fomos amigos. Colegas, no máximo. É pior para você que estaria mais seguro sendo meu amigo. Depois não reclame, professor. Eu posso pagar essa dívida parcelada um tanto cada mês. Quantas parcelas? Cinco, seis. Nada feito. Se você não quer mais me ver rondando por aqui, vamos resolver isso rápido. Três parcelas. A menos que você queira mudar de ideia. É que, João, eu não vou mudar de ideia. Já pensei tudo o que eu tinha que pensar e tem muita vergonha na cara, sabe? Não sou como aquele traste do meu ex-marido, não. Se você quer que a dívida seja paga em três parcelas, ela será paga em três parcelas e ponto final. Você não vai conseguir pagar, Esmeralda. Isso é o que você pensa, João Mourão. Eu vou me matar de trabalhar, eu vou me rasgar inteira, mas eu vou pagar essa dívida. Bom, então assine aqui. O que é isso? É um termo de confissão de dívida. Só para sacramentar o nosso acordo. Tem até um espaço em branco aqui para colocar os mundos de parcelas. Ou você pretende mudar de ideia? É um termo de confissão de dívida. É um termo de confissão.